olá meus companheiros do youtube tudo bem pessoal pessoal que fala que é o paulo pedreiro e hoje eu quero passar pra vocês aí mais uma informação importante para quem pretende fazer extrações hidráulicas em caixa d'águas estou com uma caixa aqui pessoal é 500 litros e não foi eu que instalei essa caixa em cima tá quer dizer ela foi colocada em cima dos estrados aí desculpa e é essa forma correta que a gente trabalha tá é importante a gente verifique se não há nada embaixo dela como prego pedra alguma coisa que possa furar mesmo com o peso da água depois né é isso mesmo 500 litros que também tem uma norma aqui que fala nbr 14.799 pessoal seguinte é com que eu intuíde esse vídeo aqui já tá acompanhando aí os trabalhos que estou fazendo uma residência e também a pessoa não foi o que essa cobertura tá já está pronto e aqui eu deixei todos os cantos para cima inclusive naquele canto lá pessoal naquele cantinho ó ali eu deixei a ponta do tubo da válvula de descarga né eu também deixei a ponta do tubo 3 quartos para poder alimentar todo o ramal de descargação do banheiro inclusive da da válvula de 1,5 tá que vai alimentar a válvula enfim lá naquele canto tá lá embaixo era a pontinha de luz lá também está o da válvula que é um e meio e também está aqui eu tenho o lavanderia e eu tenho o da lavanderia e lá naquele canto lá pessoal lá entre as madeiras lá eu tenho da cozinha tá eu já fiz um esquema aqui pessoal porque eu vou trabalhar com as duas águas né ou seja porque já vem o furo na caixa que vai entrar minha boia tá e lá embaixo vou pegar o rapaz até bater mão de nota para nós passar já o tubo que vai entrar em boias vai alimentar essa caixa d'água, inclusive vou passar e aproveitar o buraco, fiz um pouco maior, na época é tijolinha para ir muito dura, vou aproveitar e vou separar dentro do buraco, algumas pessoas falam que não pode passar, eu acho que é porque vai pegar fogo na caixa d'água, na caixa d'água, no cano, mas enfim, vou trazer junto também já para aproveitar o corte, deixar o conduíte da parte elétrica e vou trazer o cano que vai alimentar essa caixa d'água, tá? Eu já fiz alguns desenhos aqui pessoal, tá? Eu confesso que não é fácil a gente programar o que vai fazer, tá? Tem que ter bastante paciência e coragem, fiz dois desenhos aqui, tá? Inclusive esse aqui eu vou desconsiderar porque não vai dar certo por conta de que eu vou acabar, né? Até tendo problema depois com o retorno de água por baixo aqui, já fiz um outro, tá? Porém nesse outro aqui eu vou ter que furar a lateral da caixa d'água, então na verdade é o seguinte pessoal, na verdade não é porque vai encher por baixo, na verdade se eu pressurizar conforme eu fiz esse desenho aqui, eu vou estar pressurizando toda a parte onde está ligada a válvula de descarga e eu não posso fazer isso, porque se eu fizer essa pressurização eu vou acabar danificando a válvula, a válvula tem uma capacidade aí de pressão, então eu não posso, então por essa razão eu vou optar por esse outro desenho aqui, depois eu vou voltar e mostrar pra vocês como ficou o esquema aí, tá? Eu vou ter que furar essa lateral aqui ó, exatamente aqui ó, tá? E vou pôr um cano e vou trazer ele mais ou menos até um metro pra cá, um pouco menos, e a partir desse cano que eu vou fazer o que? Eu vou trazer toda a alimentação da caixa d'água para os demais canos 3, 4, por quê? Porque eu vou trabalhar com as duas águas, vou pressurizar essa rede, tá? Pra se houver uma falta de água na rua, eu vou ter a caixa, eu vou ter a água da caixa, né? Isso porventura, quando tem um problema na boia, tal, tal, a caixa não encher e eu tiver água na rua, essa água permanece na tubulação, ou seja, né? Só vai acabar mesmo se, infelizmente, secar tudo, né? Mas nesse caso eu vou ter aí as duas águas trabalhando dentro dessa tubulação, tá? E tanto em todos os pontos, tá? Por essa razão que esse esquema que eu fiz aqui eu não posso fazer ele, isso daqui ó, porque se eu fizer isso daqui e eu colocar, mesmo que eu pôr a válvula de retenção, eu vou estar o quê? Pressurizando a válvula lá embaixo, eu não posso. Então eu optei, né? Porque faz quase uma hora já, marcamos os materiais aqui e cheguei na conclusão que essa é a forma correta, tá? Vou puxar um tubo de 1,5 ali e a partir dali eu vou ramificar pra lá e pra cá. Depois eu volto, tá, pessoal? E mostro pra vocês aí como ficou essa instalação aí, tá? Eu já criei uma playlist com esses vídeos que estão sendo feitos aqui, pra você que quer fazer a instalação hidráulica, né? Você, basta você acompanhar os passo a passo aí, a gente explica, né? Eu, na verdade, o passo a passo é mais explicação, tá? Porque vai entre lixar um cotovelo, lixar uma conexão, né? Um T, isso é básico, isso qualquer pessoa sabe que nós devemos cortar o cano no esquadro, né? O tubo e lixar ambas as peças e utilizar o adesivo plástico correto, né? E eu tenho todos os vídeos explicando, inclusive, como você deixar o espaço, né? da válvula na parede sem acabar, tudo isso eu tenho, tá, pessoal? Fui criado uma playlist e pra você que acompanha o canal aí, acompanha o vídeo de Paulo Pedreiro, você vai acompanhar todos os vídeos. O próximo passo agora, eu vou mostrar essa rede hidráulica no geral funcionando, inclusive, vou mostrar a ligação aqui dessa caixa d'água que vai ser feita, tá? Vou começar ela hoje. O cliente já vai buscar pra mim ali os materiais, porque eu pedi pra parte de baixo e agora eu vou fazer essa parte de cima aqui. Hoje eu quero deixar tudo funcionando aqui em cima. Beleza, pessoal? Então depois eu volto e mostro pra vocês aí, né? Já em outro vídeo, pra que vocês possam conferir aí, tá? Todos os trabalhos que foram feitos. Beleza? Então se inscrevam no canal, ative a notificação de vídeo pra você não perder as postagens que são feitas diariamente, tá, pessoal? De ontem pra hoje mesmo, hoje é sexta, né? De quarta-feira pra cá eu já postei isso com sete, oito vídeos, bem mais, tá bom? O meu intuito é ensinar, ensinar com qualidade e com responsabilidade. Valeu? Então, o próximo vídeo eu voltarei mostrando pra vocês aí, como ficou toda essa instalação desde a parte de baixo até a parte de cima. E a próxima etapa agora vai ser a rede de esgoto, que também farei alguns vídeos explicando pra vocês aí a forma correta de a gente trabalhar. Sem blá, blá, blá. Valeu, meus amigos? Um abraço a todos e até mais. Fui! Tchau, tchau!